Bom, acho que estou ao vivo, não sei se estavam me ouvindo já, mas é... Olá de novo, pessoas, alunos, essa é mais uma aula de orientação de estudos, a segunda de vocês, dessa vez aqui, nesses horas de duas, horas e quinze de aula, de fato eu descobri um PDF para usar para poder ter uma aula mais direcionada, essa aula também vai ficar gravada, tá? Não, melhor não, ou sim, não sei se eu gravo essa aula, eu normalmente não gravo aula de orientação de estudos porque não é aula de conteúdo, entretanto, por eu ter achado um documento que é um documento orientador de aula, que é um documento da API, que eu não tinha recebido, ninguém me informou e a minha formação de orientação de estudos foi muito ruim, eu achei um caderno do professor aqui de orientação do ensino integral e eu vou usar ele para dar as aulas aqui, pelo menos uma né, são duas horas e cinco de aula, cinquenta, cinquenta, cinquenta minutos de vídeo, na verdade cinquenta, cinquenta e trinta minutos de vídeo, ou trinta e cinco, claro, trinta minutos, não sei, o último vídeo é menor, eu vou dar a aula aqui do livro didático, só que como eu estou corrido, eu não deu para ler o livro, mas eu vou dar sem ter lido mesmo, quer dizer, sem ter lido antes no caso, né, porque eu esqueci mesmo, esqueci mesmo, esqueci mesmo, não esqueci não, na verdade estou sem tempo mesmo, estou bem sincero, sem tempo nenhum, então temos aqui situação de aprendizagem 1 e tal, bom, eu não vou gravar essa aula não, tá, porque, ah cara, é meio complicado gravar essa aula, eu não estou a fim de gravar, as aulas de projeto de vida e de eletivo eu gravo para jogar no YouTube para a galera ver depois, orientação de estudo não faz muito sentido gravar, eu estou na dúvida, estou realmente na dúvida, deixa eu ajustar uma coisa aqui que eu esqueci de ajustar, que eu estava na aula anterior, eu saio de uma aula para a outra, eu saio de uma para ir para a outra, então, tem coisas aqui que tem que configurar o computador, eu esqueço de configurar, aqui no próprio OBS está meio desconfigurada as coisas aqui, mas, vai se está funcionando bem, vai, eu estou na dúvida se eu gravo ou não essa aula, ah, bem, ninguém me respondeu aqui nenhuma outra vez, não sei se vocês viram a aula anterior, essa aula aqui é, deixa eu encostar na cadeira aqui, senão não aguento tranco, as costas são muito zoadas, minha costa é muito zoada, o problema é que quando eu encosto eu fico com sono pra caramba, tá, porque se dá uma relaxada nas costas, eu fico com sono por causa disso, enfim, deixa eu ver se eu gravo ou não gravo, só pensando aqui, deixa eu ver o material primeiro, olá professor, o material diz, nessa situação de aprendizagem, iremos tratar, trataremos um pouco sobre paráfrase e resenha, eu darei uma aula pra vocês, ou darei uma aula pra vocês de paráfrase e resenha nessa situação de aprendizagem 1, artigo de divulgação científica, é fundamental que os estudantes compreendam os mecanismos da língua ao parafrasear, como também fazer a devida citação, a fim de não incorrer em plágio, plágio é quando você usa uma citação sem citar a fonte, tipo assim, Einstein disse isso, daí você tira o Einstein da jogada e põe a frase dele sem citar ele, plágio, entendeu, plágio acadêmico, na faculdade eles são chatos pra caramba com isso, muito chatos, eu nunca cometi um plágio na academia, reconhecer conceitos de parafrase, fazer, compreender o uso de paráfrase, paráfrase citação, tá, é parafrasear, é usar a palavra de alguém para usar a autoridade de alguém ou o conhecimento de alguém pra que esse conhecimento seja uma espécie de argumentação emprestada, emprestar argumentos e dar resenha, resenha é um resumo, é o modo de você pegar uma frase longa, um parágrafo longo e sintetizar a informação central, o tema ou a argumentação mínima daquele texto, como forma de organizar e aprofundar estudos pessoais, por que você faria paráfrase e resenha em estudo pessoal, tipo assim, olha, tem um texto aqui, eu li o texto inteiro, para lembrar de memória, pá, como é que eu vou lembrar, vou fazer uma resenha, um resumo, uma compilação das ideias centrais e principais do texto, e a paráfrase é o que? Fazer cópias das ideias e pensamentos centrais do texto, para que fazer essas cópias de pensamentos e ideias centrais? Para conseguir acessá-las novamente com facilidade, quando, relembrar, no caso, quando estudar, quando você precisar disso para uma prova, para um trabalho, para uma elaboração de pesquisa, aí a paráfrase de pesquisa e resenha são ferramentas de estudo, utilizadas para facilitar a compilação de informações, a reprodução de informações e a retomada de informações concretas, dinâmicas e amplas, que deem conta do seu objetivo e seu propósito como estudante. Se for pesquisa, faz sentido você ter resumos. Se for prova, faz sentido você decorar as paráfrases e as resenhas, para você lembrar com mais facilidade. É um estudo resumido, né? Em vez de você ler o texto de 20 páginas de novo, você vê a página que resumiu as 20 páginas e você tem uma síntese do texto de 20 páginas. Dá para isso. E na escola, existe texto de 20 páginas para decorar? Você acha que existe? Decorar no sentido de se aprofundar no texto? Não, cara, não. Na escola, não. Na escola, se vira ali no capítulo do livro didático. Qual o tamanho de um capítulo de livro didático? Cinco páginas, olha lá. Os livros didáticos hoje em dia são o supra-sumo do fútil, assim. Não tem informação quase nenhuma. Os de antigamente também eram resumidos pra caramba. Mas os de hoje eles conseguiram resumir o resumo. É só, tipo, a espinha dorsal da espinha dorsal. Na prática, você aprende só, você come só a cobertura do bolo. Você tem o bolo inteiro e você só come o glacê. Ah, e o bolo? E o bolo for cenoura? E o conteúdo de recheio de cenoura? E o conteúdo ali que tem, sei lá, um bagulho diferenciado dentro do bolo? Você não vai comer o bolo, você vai comer o recheio. E é isso. O recheio é aquilo que você come nos livros didáticos. Essa é a metáfora. Então, resenha e parafrase é pra você resenhar e parafrasear um livro didático escolar de ensino médio, que já é um resumo. Ou seja, é um resumo do resumo do resumo do resumo. Sim. O que você faz com isso? É a piada. Você vai fazer a paráfrase e a resenha. Vai fazer o quê? Analisar criticamente textos parafraseados quanto à forma correta, correlata de citação. Analisar criticamente textos parafraseados quanto à forma correta de citação. Você vai fazer uma linha, máximo três, quatro palavras, talvez, que é uma paráfrase bem concisa. E essa é a forma correta de citação. Assim, é surreal o que ele está dizendo nesse texto. Valorizar as manifestações artísticas em produções parafraseadas. Paráfraseadas. Ou seja, valorizar a citação emprestada de uma obra de verdade, numa obra um tanto quanto terceirizada, que citou a obra outra. Estranho, mas tudo bem. Produzir uma paráfrase a partir de um texto conhecido. Citar o texto que você conhece. Produzir uma resenha crítica ou opinativa. Não pode ser uma ou outra. Não precisa necessariamente ser as duas. Crítica ou opinativa a partir de um texto literário. Texto literário é texto tipo de narração, com personagem e tal. Pega lá o Machado de Assis. No seu texto, sei lá, da... Eu não lembro. Dom Casmurro, lê o texto, resume o texto, criticamente, opinando sobre o texto. Você pode ser crítico ou você pode ser opinativo. Qual é a diferença de opinativo para crítica? Crítica é quando você tem respaldo acadêmico. Respaldo de correspondência de estudo. Tipo assim, crítica é embasada, crítica tem hierarquia. Opinião? Opinião, cara, você fala o que você quer. A minha opinião é sobre o texto de Machado de Assis e Dom Casmurro. Achei uma bosta. Pronto? Entendeu? A minha crítica é sobre o texto de Machado de Assis e Dom Casmurro. Eu achei um texto desnecessariamente ambíguo. Então, portanto, entretanto, devido a sua coesão incoerente e aos seus momentos imprecisos de linguagem anacrônica, eu achei uma bosta. Essa é a sua opinião elaborada. Crítica é isso. Então, a lógica é essa. Produzir uma resenha crítica ou opinativa do texto literário. Aliás, isso aqui está divertido. Eu devia estar gravando. É, está gravando o bagulho aí no centro de milhas. Mas é isso. Isso é a produção crítica ou opinativa. A diferença de um para o outro. Então, você pode elaborar toda uma pompa para dizer que o texto é uma bosta. Eu não estou dizendo que Dom Casmurro é uma bosta. Estou só zoando aqui. Mas a lógica é essa. Então, competências e habilidades do currículo paulista e competências socioemocionais. Competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. Fundamental? Mas eu sei se é um ensino médio. Whatever. É, ensino básico. Aí tem as competências aqui, as habilidades do currículo paulista, as competências socioemocionais. E aí tem todas as regrinhas de três aqui que eles fazem de um bembolado pedagógico. Reconhecer o texto como o lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Envolver-se... Interessante, né? Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artísticas, culturais, como formas de acesso às dimensões lúdicas do imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Isso é pedagógico na veia. O outro é... Tudo em branco aqui, não tem outro não. É só isso mesmo. Aí, objetivos de habilidades. Produzir notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, infográficos, podcasts, noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentário, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação de reprodução cultural, resenhas e outros gêneros textuais próprios, das formas de expressão das culturas juvenis em várias mídias. Não tô todo radialístico, eu tô zoando um pouco. Mas é, lógico que é essa. Aí tem objetivos de conhecimento dessa habilidade chamada EF, que é o ensino fundamental, 69 LP, língua portuguesa, 06. Mas seguindo aqui nos objetivos de conhecimento. Relação do texto com o contexto de produção e experimentação de papéis sociais. Bonito. EF 69 LP 45. Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como Programa de teatro, dança, exposição, sinapse, resenha crítica, comentário em blog, vlog, cultura, etc. Para selecionar obras e outras manifestações artísticas. Cinema, teatro, exposição, espetáculo, CD, DVD, etc. Esqueceram do Blu-ray. Diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro de produção cultural e considerando-os no momento de fazer escolhas quando for o caso. Objetivos de conhecimento. Conhecer espanhol. Fala espanhol aqui. Reconstrução das condições de produção. Circulação e recepção. Apreciação e réplica. Apreciação e réplica. EF-89-LP-26. Produzir resenhas a partir das notas e ou esquemas feitos com o manejo adequado das vozes envolvidas dos resenhistas, do autor da obra, e se for o caso, também dos autores citados na obra. Resenhada. Por meio do uso de paráfrase e marcas do discurso, reportando as citações. Paráfrase é citação, cara. Eu vou até jogar no Google aqui, eu tô com raiva disso. Parafrasear. Citação é uma coisa literal. Paráfrase é uma coisa elaborada. Paráfrase você pode dar uma reconstruída na frase. Interpretação ou tradução é em que o autor procura seguir mais o sentido do texto que a sua letra. Ou seja, você faz uma metáfrase. Metáfora. Você parafraseia. Tipo assim, o cara falou, troquei o pneu. Você fala, parafraseando, houve um acidente e furou o pneu, então eu troquei o pneu. Que é uma expansão horrível. Pega uma coisa mais elaborada, tipo assim. Um dia de verão iluminado, onde acordaram cedo para o trabalho. Paráfrase. Trabalha de manhã sob o sol. Trabalha de manhã sob o sol. Resumo. Entendeu? Então a paráfrase não é literal. A citação teria que ser literal. Acordo de manhã sob o sol matutino para trabalhar na horta. Citação literal. Acorde de manhã para trabalhar. Paráfrase. Entendeu? Mais ou menos isso. É mais ou menos essa ideia. Objetivo de conhecimento. Estratégias de escrita, textualização, revisão e edição. E F89LP05. Analisar o efeito de sentido provocados pelo uso em textos de forma de apropriação textual. Paráfrase novamente. Citações. Discurso direto. Discurso indireto. Discurso indireto livre. Libre. Objetivo do conhecimento. Objetivo do conhecimento. Efeitos de sentido. E aí acaba. Aí vamos para a parte da socio-emocional. Socio-emocional. Para vocês ficarem... Competências socio-emocionais. Para vocês ficarem estruturados na psicologia. Curiosidade para aprender. Imaginação criativa. Interesse artístico. Foco. Responsabilidade. Organização. Persistência. Determinação. Respeto. Entusiasmo. Confiança. Alta confiança. Alta confiança. Alta confiança. Acho que eu estou falando em espanhol e portunhol. Aqui eu zoando só um pouco. Porque eu estou entediado. E não tem ninguém ouvindo mesmo. Estou zoando de propósito. Próxima vez. Ensino integral. Parafrasear. De acordo com o dicionário. Agora tem uma definição no negócio. Interpretação de um texto por meio de próprias palavras. Ou seja, usa suas palavras. De modo a manter o mesmo pensamento do original. Sentido semelhante. Palavras próprias. Tradução livre e em geral desenvolvida. Literatura. Reprodução de ideias e conteúdos de um texto. Livro narrativa. Dando-lhe uma nova interpretação. Tornando-os mais perceptivos. Atribuindo-lhes um novo sentido. Sem alterar seu sentido inicial. Ou seja, mantém a lógica do negócio. Muda a cor do negócio. Tipo assim. Pinta de vermelho a parede. Que era branca. Mas continua sendo uma parede. Por assim dizer. Parafraseando no cotidiano. Quando reescrevemos com outras palavras um texto. Muitas vezes com a intenção de esclarecer. Um trecho de deficiar compreensão. Quando resumimos ou contamos o episódio de uma série favorita. Estamos parafraseando. Em alguns momentos. Quando estudamos. Precisamos opinar. Nos apoiar. Precisamos nos apoiar em outros autores. Para aprofundarmos nosso conhecimento. Que é tipo assim. Não sei. O que eu faço. Peço água. Peço água para quê? Para alguém que saiba. Alguém que saiba é outro autor. O autor me explica. Ah legal. Parafrasear o autor. Porque agora eu sei. Através da minha interpretação do autor. Que eu sei. Então eu aprofundei meu conhecimento. Batendo um copiar. Colar. Com câncer. Eu câncerifiquei a interpretação. Na prática. Distorci para fazer sentido. Para mim. Assim lançamos mão da paráfrase. Ou seja. Redigimos. Para nos certificarmos de que a informação colhida vem de uma fonte confiável. Ou seja. Do cara que tem autoridade. Ou autoridade de um assunto. Fonte confiável. Autoridade de um assunto redundante. Valeu. Exemplificamos a seguir. Exemplificamos a seguir. Bati na parte errada. Notou tudo. Sem querer bater a seta para cima. Voltou lá no início. Exemplificamos a seguir. Texto original. Canção do exílio. Mil oitocentos e quarenta e três. Pergunta. Por que eu não estou gravando a budega da tela? Resposta. Porque eu esqueci. Agora eu estou gravando a budega da tela. E vocês vão ver onde eu estou. Então aqui ó. PDF tá. PDF. Canção do exílio. Mil oitocentos e quarenta e três. Nosso céu tem mais estrelos. Nossa varda tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida. Nossas vidas. Mais amores. Gonçalves e Dias. Rimou bonitinho né. Trecho do hino nacional brasileiro. Parafraseando a canção do exílio. Mil oitocentos e trinta e um. Mentira. Não está parafraseando não. Porque ele é anterior. Peraí. O que que parafrasear o que? Peraí. Pera. 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 Boiei aqui. Quem está parafraseando quem? O hino nacional foi parafraseado pela canção do exílio. Que é posterior. Aí o que que é a canção do exílio? A canção do exílio é basada no hino nacional. Qual é o hino nacional? Do que terra mais agarrida. Garrida é forçada. Sei lá que é Garrida. Vamos dar uma olhada no Garrida pra gente. Garrida. Garrida. Garrida é o que, senhores? Garrida. Garrida é jardim, não é? Farida. Pô, errei a palavra. Farida é uma pessoa, tá? Garrida. Sino pequeno. Sineta. Não é errado. Não é essa que tinha ficado, não. Pequeno sino que transmite o último sinal para anunciar o começo de um ofício divino. Sério? Exuberante. Que expressa exuberância. Cores Garrida é graciosa. Em que há denairoso. Elegante, vistoso, alegre. Garrida é vistoso, alegre, tá? Vamos usar essa tradução aqui pra bagaça aqui. Então, do que a terra mais vistosa, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas. Nossa vida, no teu seio, mais amores. Seio é centro, tá? Peito, tá? Então, temos aqui. Do que a terra mais Garrida. Terra que é Garrida. Que que era Garrida mesmo? Acabei de esquecer. Peraí, volta lá. Do que a terra mais vistosa, graciosa, valiosa, blá, blá, blá. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Seus campos são o quê? Alegres. Eles são lindos. Eles são belos. Eles são frutíferos. Eles têm adubo. Eles têm flores. Quais as flores? Não sei. Escolha aí uma raça de flor. Nossos bosques têm mais vida. A gente é poderoso. A gente é melhor que você, americano de merda, que não tem bosque. Que tem um deserto no meio do Kansas. Nós temos a Amazônia e nós podemos tocar fogo nela. Nós temos a Mata Atlântica. Tá ligado? Esse é o ponto. Nossos bosques têm mais vida. Cala a boca. Nossa vida no teu seio, mais amores. A gente transa lá. Isso é. Joaquim Osório do Couto Estrada. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida é mais amores. Gonçalves Dias. Paráfrase. Ok? Entenderam a lógica? Bacana, né? Bacana e bonitão. Seguindo em frente. Pode-se observar que o hino nacional brasileiro é anterior à Canção do Exílio. De Gonçalves Dias. Ah, era anterior mesmo. Foi o tempo oralidade. Antes que eu não tinha lido o texto. Aí o que acontece? Você vai ler o texto depois e o texto explica a porcaria do que eu estava bagunçando ali. Bagação. Ok. Pode-se observar que o hino nacional é anterior à Canção do Exílio. De Gonçalves Dias. Poema publicado na obra literária Primeiros Contos. Cantos. Cantos. Caramba, cantos. Em 1846. Dessa forma, o poema é uma paráfrase do hino nacional. Ele é uma cópia, mas não faz igual. Cópia, mas faz diferente. No hino nacional. Visto que o principal sentido dos dois textos é o louvor à pátria. Não tem seio no outro não tem. Fica com o que tem seio, tá? Porque seio é legal. Ambos têm amores, mas só um tem seio. Que machismo do caralho. Que merda, velho. Enfim, visto que o principal sentido dos dois textos é o louvor à pátria. Além disso, o poema manteve a ideia original do texto. A ideia do texto original. Errado. Professor, falando pra mim, tá? Não é pra você não. Há também a possibilidade de explorar outras opções de paráfrases como a mesma temática, como o caso do poema de Carlos Durmão de Andrade e A Rosa do Povo. Nova Canção do Exílio. Essa é do peão aqui mesmo que ele falou ou é outra? Pera aí. A Rosa do Povo. Carlos Durmão de Andrade. Quem é Carlos Durmão de Andrade? Um grande poeta. Vamos ver quem é Carlos Durmão de Andrade, galera. Vamos lá, vamos lá. Carlos Durmão de Andrade. Acerta aí pra mim. Ufa, errei a palavra. Durmão de Andrade. Valeu, Google. Carlos Durmão de Andrade. Nasceu em Itabira, 31 de outubro de 1982, Rio de Janeiro, 17 de agosto. E morreu em Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1987. Antes de eu nascer, tá? Eu sou mais novo que ele. Não, se eu tivesse nascido antes eu teria mais idade. Eu sou mais... Foi um poeta farmacêutico, ou seja, drogado, contista e coronista. Nome completo. Carlos Durmão de Andrade. Morte, 17 de agosto. Falou aqui, caramba. Filhos, não vou ler essas portugarias aqui. Foi um grande contista, poeta, coronista. Ok, já sabemos quem foi Carlos Durmão de Andrade. Vamos à poesia dele. Ah, quero mais informação. Lê no Wikipedia. Um sabiá na palmeira. Vamos ver como a gente lê esse negócio. Tem que rimar, né? Bom, não sei. Rima não, mas enfim. Tem que ler com ritmo. Um sabiá na palmeira longe. Não, tem uma vírgula ali. Um sabiá na palmeira. Longe. Estas aves cantam. Um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas. Vozes na mata. E o meu maior... Não, e o maior amor. Puguei tudo, vou ler de novo. Um sabiá na palmeira. Longe. Estas aves cantam. Um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas. Vozes na mata. É o maior amor. Só na noite. Seria feliz. Um sabiá na palmeira longe. Só na noite. Seria feliz. Um sabiá na palmeira longe. Isso foi um eco. Um eco. Onde é tudo. Belo e fantástico. Só na noite. Só. Não. Tem que tirar a vírgula, tá? Caramba. Onde é tudo. Belo e fantástico. Só. Na noite. Seria feliz. Um sabiá na palmeira. Longe. Ainda um grito de vida. E voltar. Para onde é tudo. Belo e fantástico. A palmeira. O sabiá. O longe. Isso aqui é um poeta clássico do Brasil. Você gosta da poesia? Particularmente eu achei meio ruinzinha. Sério. Eu não gostei. Eu achei bem porcaria. Não rima. Não é divertida. Não sei a mensagem. Qual a mensagem disso aqui? A mensagem é uma retomada do do índo nacional. Vamos ver. Do que terra mais garrida, teus rizões, lindos campos, tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida, nossa vida tem mais amores. Ok. Voltando para frente. Um sabiá na palmeira. Ok. Palmeira. Sabiá. Ok. Beleza. Mas é da canção do exílio. O canção do exílio tem sabiá. Canção do exílio tem sabiá. Tem sabiá. Tem sabiá. Tem sabiá. Não tem sabiá na canção do exílio. Beleza. Esquece. Mas aqui tem sabiá. O sabiá na palmeira longe. Palmeira longe é o quê? Eu estou longe da minha terra natal. Tirei uma foto dela e levei na carteira. Estas aves cantam um outro canto. Porque elas estão em outro lugar. E porque o canto delas é daquela região. As aves daqui cantam em francês. E não em brasileiro. O céu cintila. Céu azul. Sobre flores úmidas. Tá no orvalho do outono. Ou de manhãzinha. Na névoa. Na nebulosidade. Vozes na mata. Vozes humanas. Será que são habitantes nativos? Será que é galera que mora no sítio? Será o carro do ovo? Ou é será o sabiá no meio do mato? Cantando né? Porque ele está cantando. Vozes na mata. E o maior amor. O maior amor quer dizer que é uma voz bonita pra cacete. Uma bela poesia na voz de um belo sabiá. Só na noite seria feliz. Ou seja. Não entendi. Um sabiá na palmeira longe. Só. Ou seja. Apenas. Ou sozinho. Na noite. Num ambiente noturno. Sem luz. Seria feliz. Dois pontos. Um sabiá na palmeira longe. Me expliquem. Eu seria feliz. Se estivesse na noite. Eu seria feliz se eu fosse um sabiá. Eu seria feliz se eu estivesse na palmeira. Eu seria feliz se eu estivesse longe. Eu estou só na noite. Eu estou sozinho enquanto eu não sou feliz. Por quê? Porque eu estou longe do sabiá e da palmeira. Eu buguei. Enfim. Onde tudo é belo. Deve ser isso mesmo. Eu estou longe do sabiá e da palmeira. Eu estou perto de um carvalho. Que horror. Onde tudo é belo. Onde tudo belo. Onde é tudo. Onde é tudo. A tua amplitude. Belo. E fantástico. Só. Na noite. Seria feliz. O cara não gosta do sol. Ponto final. Um sabiá. Na palmeira. Longe. Ainda. Um grito de vida. E voltar. Para onde. É tudo. Belo e fantástico. Ou seja. Voltar para a pátria amada. Indolatrada. Salve. Salve. Brasil. A palmeira. O sabiá. O longe. Cara. Poesia é estranha. Sabiá é abstrata. Eu não sei nem como dizer se isso aqui é bonito. Particularmente eu achei bem ruim. Outros atores contribuem com esse tema. Murilo Mendes. Oswaldo Andrade. João Paulo. Pais. Assim como Tom Jobim. Chico Buarque. E Chico Bento. Brincadeira. Chico Buarque. Professor. Para mim de novo ignoro você. Não está falando contigo. Após seus estudantes. No encaminhamento das pesquisas. Podendo abranger a sátira. Igual eu estou fazendo aqui. E a paródia. Igual eu estou fazendo aqui. Estou zoando com o texto. Cara eu não gosto de fazer esse tipo de exposição. O cara é feio. Etapas da situação de aprendizagem. Eu não gosto de pagar mico. Atividade. Partiu para a paráfrase. ABCD, FG, H, I, J, K, L, M, N, L, P, Q, Z. R, S, T, U, E, V, G, T, 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 T. Ninguém está vendo eu pagar mico. Eu vou gravar esse vídeo aqui só de raiva. E eu vou jogar no YouTube. Vou gravar do vídeo aula aqui. De raiva. De raiva. Muita raiva. Coração maligno. Pagando mico no dia de... O 16 do 2. Quantidade de aulas. Quatro quantidades. Recursos utilizados. Materiais, ambientes, equipamentos. Computador, tablet, celular. Com acesso à internet. Mentira. Não tem acesso à internet. Livros digitais e físicos. Pirateamento. Equipamentos de projeção. Data show. Data show. Metodologias e estratégias. Aula dati... Aula diatilografada. Aula dialogada. Grupos de estudo. Leitura, compartilhada, exposições de atividade. Dinâmicas de grupo. Compartilhamento de ideias a partir do tema apresentado. Metodologias e estratégias. É o que eu tenho que fazer na aula. É tipo assim. Professor. Você vai usar esse material, tá? É para você fazer a aula produtiva. Sugerimos desenvolver essa atividade. E com auxílio do professor na sala de aula de leitura. Professor da sala de leitura. Parceiro. Professor parceiro. Amigo. Para garantir o trabalho interdisciplinar de estudo e pesquisa. Fazer amizade com a galera da sala de leitura. Com o professor responsável lá. É importante orientar a respeito da educação de livros. Ou seja. Leiam. Outras linguagens. Peça-se atrás de filmes e pinturas. Sejam otakus. Vejam animes. E materiais que envolvam os outros estudantes sobre o tema. Que promovam a ampliação dos seus repertórios culturais. Sejam metaleiros também. Joguem RPG com a galera. RPG. Ativando os pré-conhecimentos. Professor. Novamente para mim. Cala a boca. Não é com você. Sugerimos iniciar essa atividade. Mobilizando os conhecimentos prévios dos estudantes. Para descobrir seu repertório cinematográfico e literário. O que vocês viram na semana passada? O que vocês leram na semana passada? Pergunta. Já viram o Senhor dos Anéis? Vejam. Já leram o livro de Game of Thrones? Leiam. A série. Vejam depois. Só para criticar. Porque ela não é igual ao livro. Eu não li o livro ainda. Eu estou brincando. Eu não li o livro. Eu só li a série. Estou só zoando um pouco. Bem como compreender o conceito de paráfrase. Plageiem o Tolkien. Façam um livro de ficção científica. Na terra medieval. Com elfos e anães. Para isso. Propomos que preencham o quadro a seguir. De acordo com seus conhecimentos. Eu pesquiso realizado a respeito do tema. A obra original do livro ou peça? A obra original. Livro ou peça? A menina que roubava livros. Ela é ladra. Vai ser presa pelo guardinha da esquina. Chamado Tiago. O livro de Marcos Zusak. Zusak. Eu não sei a pronúncia do nome dele. Ela roubou os livros. Lazarenta. Fia da mãe. Filme ou séries de TV baseada na obra? A menina que roubava livros. Roubou o título da menina do livro do livro. Ronda ali no livro do livro é horrível. Roubou o título da menina que roubava livros. Ladrão que rouba ladrão tem mil anos de perdão. Beleza. Filme e longa metragem. Firmeza. Já assistiu o filme? Não. Já assistiu o filme O Silêncio dos Inocentes? Já. Esse é já. O filme da menina que roubava livros. Sabia que é basado no livro do Silence of the Lambs? Inglês aqui. Pera lá. Vamos traduzir. Vamos traduzir. Vamos traduzir. Vamos lá. Copiar. Colar. Colar. Vamos para o Google. Vamos para o Google. Vamos para o Google. Google Tradutor. Google Tradutor. Está aqui. Está aqui. Tradutor Google. Ok. Gira. 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 Vai. Vai. O Silêncio dos Inocentes. Olha. Lambs é inocente. Não sabia. Bacana. Aprendi uma coisa nova. O Silêncio dos Cordeiros. Olha. Cordeiros. O que é Cordeiro? Pastor. Pastor religião. Legal. Legal. Bacana. Bacana. Para frente. Escrito por Thomas Harris. Adaptado ao Cinema. Foi adaptado ao Cinema? Não sei. Não vi ainda. Foi. Foi sim. Foi sim. Este e todas as obras que você e sua turma colocaram no quadro são bons exemplos de paráfrase. O que é uma adaptação? Quer dizer que ele bugou o livro. Corrompeu o livro. Fez uma invenção. É quando você pega um mangá e faz diferente no anime. O anime fica ruim. Porque você adaptou. Aí você vai para a obra original. Lê o livro. Então esse filme é ruim? Não. O filme é bom para cacete. Então veja o filme. Então é isso aí. E agora é a sua vez. Professor. Comigo de novo. Cala a boca. Agora vocês, seus estudantes, estão familiarizados com o conceito de paráfrase. Oriente-os para a produção de um texto teatral parafraseando uma cena de um filme ou de um trecho de um livro de sua preferência. Galera, trabalha aí. Exercício para tu. Escolhe um filme e um texto e faz diferente. Mais parecido. Copia, mas não faz igual. Beleza? Tipo assim. Pega a música do Legião Urbana lá de Jesus e Santo Cristo que matou o bandido, não sei lá o que. Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. E faz lá uma paráfrase do texto mudando o nome do personagem. Maria de Santo Cristo estuprou o Fernando e matou a sua filha. E morava na favela e conheceu um padre. Pronto. Uma paráfrase parecida, mas não igual. Na verdade não tem nada a ver. Enfim, entendeu a lógica do negócio? É essa. A lógica é essa. É difícil? Não, é fácil pra cacete. Você fez a essência do negócio? Pegou a alma do negócio? Pegou. Então tá ótimo. Palmas. Não premos cânico. Segue em frente. Inici dividindo a turma em grupos de até cinco pessoas. Eu tô online. É selva da PEI. A PEI é presencial. Bugou tudo. Pessoas, amputem a sua mão e dividem os seus dedos em cinco partes. Tem cinco dedos aqui. Amputa aí e faz em cinco partes pra gente. Tô brincando. Tá louco? Em seguida, peça para registrar qual filme ou livro favorito e qual a cena desse filme e livro. Faz sozinha aí, tá? Registra aí. Seu filme preferido e livro preferido. Que mais os emociona? A cena de sexo. Lógico que é a cena de sexo. Naturalmente, surgirão muitas conversas entusiasmadas por se tratar de um assunto de interesse pessoal. A cena de sexo. Por isso, professor, solicite a eles, os alunos, que escolham uma cena do filme e livro. A cena de sexo. Elencando no grupo e reescrevam-na no gênero dramático. Você vai fazer no teatro uma encenação de sexo. Lembre-os, estudantes, de fazer as revisões do texto antes de entregá-la a você. Só em texto, tá? Não vai encenar a peça. Vai escrever lá as cenas picantes. Melhor não, né? É, censura aí as cenas picantes. Só põe ali que transou, ok? É, dá uma censurada, porque senão dá a pessoa ficar puto com a gente. Sugestões de desdobramento da atividade. Os estudantes poderão apresentar a cena parafraseada a turma dramatizando. Com dor e sofrimento. Sendo a performance somente a leitura com a interpretação dos personagens. E mais elaborada no figurino e no cenário. Ou seja, faz bonito. Cena performance somente a leitura com a interpretação das personagens. Ou mais elaborada no figurino e no cenário. Para ficar mais verossímil, parecido com a realidade. Há também a possibilidade de os estudantes apresentarem em formato de vídeo. A cena de sexo não pode ser em formato de vídeo. Vai censurar, dá bug, dá bug, dá bug. Resenha. Já estamos na resenha, sério? Pera aí, vamos ver até onde vai essa budega. Aula 2? Ah, pelo amor de Deus, eu vou ter que dar aula inteira 1 e 2 aqui? Sério mesmo? Véi, é muita coisa. Faz só aí a atividade da paráfrase pra gente. A gente faz a resenha na aula que vem, tá? Nem sei que minuto de vídeo tá. Ah, senão vai muito spoiler. Tem que encher linguiça aqui, véi. Então, parou aqui, tá? Parou na resenha, acabou, reseta, dedeta, vai ver anime, vai ver cena de sexo. Vai fazer, não, vai ser maior de idade? Se for maior de idade, vai fazer sexo. Consensual, por favor. Não dá uma de estuprador geral. Errado, muito errado. Vai preso, tá errado, não faça isso. Faz sexo com a sua mão. Eu vou ser preso, cara. Resenha fica pra próxima aula, beleza? As próximas duas aulas aqui vão ser... Meu Deus, eu falo em merda pra caralho. Vão ser... Aula de... Fala o nome do negócio. Eu estou aqui de plantão. Plantão de dúvidas. Eu vou falar nas próximas duas aulas? Não, eu vou dar apenas uma aula de 45 minutos. As próximas duas aulas são o plantão de dúvidas. Eu vou gravar essa aula, porque eu tô afim de gravar essa aula e pôr no YouTube. Eu não costumo fazer satirismo nas coisas. Eu sou uma pessoa bem séria. Eu sou um filósofo chato pra cacete. O que eu fiz aqui é uma coisa extremamente fora da curva. Vocês raramente vão ver eu fazendo essas piadas. Talvez eu faça de novo na próxima aula, porque eu tô de mau humor. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu evito ao extremo fazer isso. Eu sou muito certinho, tá? Eu não queria fazer piada com linguagens europeias. Espanholas. Eu não queria brincar com o texto. Eu não queria zoar com o texto. Mas sério, o conteúdo é tão simples, pra não falar besteira, que é paráfrase, cara. É de boas. Dá pra brincar. E brinca quando você aprende, tá? Pra que que serve tudo isso novamente? Pra você aprender a estudar, cara, pálida. Pra você pegar o texto, ler o texto, entender o texto, descrevê-lo em um resumo. E esse resumo representa o seu entendimento, que é guardado no seu cérebro, que é reutilizado na prova, no trabalho, que é reutilizado na pesquisa acadêmica, no resultado final. Que é reutilizado pra você passar no vestibular, pra você enganar os professores e fingir que é um bom aluno, pra ganhar uma boa nota. Pra você ser um membro da elite intelectual do sistema. Pra ter um bom emprego, pagar suas contas, ter uma boa vida, comprar teu carro, tua casa e ter um cachorro em um jardim. É pra isso que você faz paráfrase. A moral da história. Rico. Ser rico. Ter dinheiro. Trabalhar pra ganhar a fortuna. E se for um cara gente boa, doar sua riqueza pra galera. Se você for um babaca, perdão pelo palavrão, ser um burguês safado, você não vai parafrasear ninguém. Você vai fazer a sua própria história egoísta. Sem ser caridoso. Sem ser cristão. Você vai trair Jesus. Vai guspir em Deus. Perdão, esse foi o grosseiro. Mas se você é um burguês safado, você tá fazendo isso. Foi o grosseiro. E você pode me processar por ser um burguês safado. E vai ganhar dinheiro nenhum, porque eu sou pobre pra cacete. Você pode me prender. Aí eu vou fazer o que? Na cadeia? Sexo. Não com sentido. Sendo estuprado. Jesus amado, que tenso. É vida. A vida é triste. Tomara que isso não aconteça. Fique só na ficção. Na possibilidade. Não quero ser preso. Não quero ser preso, tá? Não quero. Eu prometo que vou ser um bom menino. E que Papai Noel vai me dar presente no Natal. E que tá tudo bem. Então, eu prometo que vou fazer uma boa aula na próxima aula. Fazendo uma paráfrase de um professor conservador. Da elite pedagógica adequada do senso comum, escolar, ideal, da utopia, do ensino, que forma novos cidadãos capacitados para serem civilizados e conscientes, responsáveis, progressistas, que votem em Lula na próxima eleição e elejam um petista para governar o país e salvar e tirar o Brasil do abismo. Essa é a lógica. É isso mesmo. Então, é pra isso que eu sou professor. É pra isso que tem pedagogos. Eu vou beber água, que eu tô com sede. Eu tô enrolando, tá? Pra acabar o tempo do vídeo aqui, pra eu passar pro plantão de dúvidas. Eu tô enchendo a linguição. Tipo um alemão que acabou de matar um suíno, tirou a carcaça, tirou a carne e sobrou as tripas. E o cérebro e o pulmão. O que é que eu faço com isso? Eu vou moer. E eu vou pôr num... Eu vou pegar o intestino grosso dele. Limpar, lavar, bem lavadinho. Vou pegar e moer a carne dele. Aquelas miúdos, miúdos. Tudo aquilo que não for carne nobre. Vou degustá-la. Degustá-la, não. Retalhá-la em pedacinhos. E colocar dentro de uma linguiça. É encheção de linguiça. O que eu faço com a linguiça? Põe um produto químico ali pra ter durabilidade. Pra dar câncer em quem comer. Você vai ter câncer quando comer a linguiça. E aí eu jogo ela no mercado. E você vai comer a linguiça porque é barato. Porque é barato? Porque a carne da linguiça é carne de quê? De cérebro, de coração, de pulmão, de víscera, de intestino, de fígado, de rim. Você vai comer o estômago do bicho. Moído. Moído e colocado em linguiça. Pra você comer a linguiça frita. E ficar com câncer. Porque tem ali um monte de coisa pra conservar o negócio. Isso é linguiça. É um modo de aproveitar as coisas pra não jogar fora. Pra não apodrecer. O que é válido pra caramba. 100% de utilização do bicho morto. Sim. Eu acho instrumento ético. Adoro. Claro que é um produto industrializado meio estranho. Mas a essência dele é pra não matar a pessoa de fome. Pra ter ali uma... É bacana. Tô zoando aqui, mas é bacana fazer linguiça. Salsicha eu não sei como é que faz. Linguiça é isso. E eu tô afirmando aqui. É legal. Faz linguiça. Pode fazer. Pega os miúdos da galera. Do frango, do porco, da vaca. Mistura tudo. Joga num intestino qualquer de alguém aí. Do indivíduo morto. De um cadáver voluntário. Esse cadáver voluntário. Ele vai ser comido junto com partes de outros indivíduos. Ou das próprias partes dele. E vai dar a vida para um indivíduo chamado ser vivo humano. Que vai prosperar e falar bosta no canal do centro de mídias enquanto dá aula. Eu não gosto de salsicha, cara. Sério, eu não gosto. Eu odeio. Eu acho uma bosta. O alimento. Não que não seja válido. Eu realmente não curto. Nem salsicha, nem linguiça. Nada homofóbico, tá? Simplesmente não é um alimento que eu acho legal. É um filezinho legal. Um franguinho frito da hora. Sei lá. Uma coisinha mais carne mesmo. Eu como. Mas eu não gosto dessas. Como é que é o nome de linguiça? É um... É um... É que eu tenho um nome específico para essa bodega aí. Eu esqueci o nome. Eu vou pesquisar. É um... É um... É o quê? É um quê? É um embutido. É um embutido. Eu lembrei. É um embutido. É um embutido. Eu não gosto de embutido. Então eu não sou fã não. Também não gosto de margarina. Prefiro manteiga. Eu gosto de doce de leite. Doce de leite eu boto fé. Boto fé, meu. É... Eu gosto de... Peanuts. Peanuts é... Sem inglês para... Cacete. Esqueci a palavra em português. Doce de amendoim. Acho que é amendoim, né? É amendoim. É amendoim. É pasta de amendoim. Pasta de amendoim. Peanuts vem do... Do grego. Que é Charlie Brown. Que é a história do... Do Chus. Chus. Eu não sei o pronúncio do nome dele. Chus. É um grande cartunista. Então grego. Peanuts vem do grego. Que representa Charlie Brown. Que é a tradução de Charlie Brown. Que é do Chus. Que produziu quadrinhos no década de 60 e 30. 60 e 30. 60, 70, 80, 90. É um grande cartunista. Vai lá e vê Charlie Brown. A história do Snoopy. Firmeza? Vai lá. É bom pra caramba. Eu adoro. Então... Essa é a história do Charlie Brown. Que é Peanuts. Que é amendoim. Que é pasta de amendoim. Que significa grego para Charlie Brown. Ok? Firmeza? Aprenderam uma coisa nova hoje. Você pode dormir tranquilo. Pode sonhar com as ovelhinhas. E com a menininha ruiva. A menininha ruiva é o amor platônico do Charlie Brown. E toque em piano. Beethoven. Tem que tocar Beethoven. Porque Beethoven é o grande líder. O grande clássico. O rei da música. Não é Elvis. É Beethoven. Lembrem disso. E é isso aí. Peanuts. Voltando pra aula. Não. Comam linguiça. Brincadeira. Comam sim. Só que de fato elas estão meio bugadas ali por serem embutidas. E tem uns conservantes meio estranhos. E é perigoso. É perigoso. Sério. É barato e é perigoso. Eu acho que é meio perigoso. Mas comam. Se foda-se. Se ficar com câncer vai pro médico. Tem médico pra quê? Pra te operar e te fazer um bem bolado ali nos seus órgãos internos. Quem sabe ele te instala um software novo. Tipo Windows 10. E você começa a rodar o Chrome. O navegador Chrome no seu intestino. Jesus amado. Bem em frente. Que aula bugada, mano. Tem três minutos de aula ainda, beleza? Então eu tomo aí pra pagar promessa pra santo. E pra tirar pedra na cruz de Jesus. E a pedra eu recolhetei e volto na sua cabeça. Porque é perigoso e não é legal tacar pedra em Jesus. Taca pedra na pedra. Porque pedra não sente dor. E é isso aí. Tenho dito. Voltando. Bem. No caso aqui. Essa aula de orientação de estudos. Eu tô orientando vocês a fazer comédia. E eu nunca fiz comédia na minha vida. Eu sou sério. Eu sou um tiozão. Vê os vídeos do canal do Roteiro da Vida YK. Que aí eu não vou estar publicando essa budéia. Eu sou sério pra cacete. Eu faço análise filosófica. No sentido mais um pouco marginal. Porque eu sou meio sem noção. Eu não sou muito da área da filosofia. Eu não tenho gravata. E um terno branco pra usar. Pra combinar com a festa de gala. Da nobreza intelectual brasileira. Então eu faço de qualquer jeito. Eu sou ralé. Mas mesmo sendo ralé. Eu sou sérião. Eu sou tiozão. Enrustido. Tiozão chatão. Mas... Agora eu não tô sendo chato. Tô sendo um babaca aleatório. Que falando besteira. E é isso. Tô esperando o tempo passar. Pra... Pra... Pra que mesmo? Pra fazer o plantão de dúvidas. O que que é o plantão de dúvidas? É eu ficar parado aqui. Com a câmera desligada. E o microfone desligado. Enquanto vocês também não existem. E não estão aqui. Vocês são invisíveis. E não perguntam. E eu sou invisível. Eu não respondo. Isso é uma aula de antigos estudos. Onde o aluno não sabe o horário dele. E está gravado no centro de mídias. Porque é uma... É um culto à imagem e semelhança. Da sombra divina da energia escura. O que que é energia escura? Ninguém sabe. Porque ninguém viu. É não detectável. É um conceito da física. Energia escura. O que que é energia escura no espaço? É uma energia hipotética. Que expande a gravidade. Faz a gravidade perder a sua força. E se desagregar. Quando você se desagrega. Desagrega. Desvincula. Desmaterializa. Você perde o que? Digamos que você tem uma pedra. E um tecido de energia escura. O tecido é tipo um lençol. A energia escura se desdobra. A pedra se parte em pedaços. Os pedaços se partem em pedaços. E os pedaços dos pedaços dos pedaços. Se partem em pedaços e pedaços e pedaços. E viram átomos. Energia escura é isso. Ela parte o universo em partes menores. E a gente não sabe o que é essa energia. Isso é energia escura. E essa energia escura é um véu invisível. E ela quer dizer que você é aluno invisível que não viu essa aula. E um professor invisível que não existe nessa aula está partindo a realidade. Que não existe porque nunca foi realizada. Isso é um paradoxo. E paradoxo é o maior amigo da filosofia. O maior amigo meu. BFF. É quase uma amante. A gente faz amor e gera filhos no paradoxo. Porque filosofia é isso. É fazer sexo com pensamentos que não dão em lugar nenhum. e gerar filhos que são bastardos. Que a gente não reconhece. Que a gente odeia. E que também geram outros filhos paradoxais. Que também não são nossos netos. E que a gente não reconhece. E que a gente afirma com todas as letras que nunca transou. Isso é a definição de filósofo. Completamente marginal. Meu Deus do céu. Por que eu falo isso? Eu quero morrer. Isso que é bom não ter ninguém te ouvindo. Porque você paga mico sozinho. E aí você fala um monte de merda. Tem 20 segundos. 17, 16, 15, 14, 13 segundos. Tempo não existe. Mas eu estou contando. 11, 10, 9 segundos. 8, 7, 6, 5. Tchau pessoal. Até a próxima aula. De plantão de dúvidas. Gravada, mas não participativa.